Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Acredito, mas direta, mas te devido pra você Por outro lugar, o homem é um filho da puta, mas eu não quero mais ganhar Eu não tenho que levantar, não é de ósseo Eu não tenho que levantar, não é de ósseo Eu não tenho que levantar, não tenho que levantar O meu Deus é um pai, o meu Deus é um pai, os pão de poder Música E você não tem nada que eu vou Eu tenho que me fazer A minha reza é fria Não me odeio E eu nunca vou Eu não tenho tido Eu não tenho tido É o que eu estou eu Eu não tenho que ter E eu não tenho que ter Não tenho que ver Eu não tenho que ter Eu não tenho que ver Transcrição e Legendas Pedro Negri